O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou hoje um estudo sobre a política de habitação do país e os desafios do setor para os próximos anos. O déficit habitacional brasileiro, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, gira em torno de 7,9 milhões de moradias. De acordo com o Ministério das Cidades, isso significa que é preciso construir 15% a mais das atuais moradias para resolver a situação de famílias que não têm onde morar ou moram muito mal. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou estudo que analisa programas e ações do governo voltadas à política habitacional para classes de menor renda, na qual se concentra grande parte do problema. Hoje, 97% dos municípios aderiram ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, o que permite identificar áreas de miséria e transformar essa situação. Só que, de acordo com o IPEA, as prefeituras precisam de mais conscientização na hora de planejar os programas habitacionais do município. As dificuldades são maiores relativas à questão técnica. Então, muitos municípios, sobretudo os menores municípios, eles sofrem com a falta de capacidade técnica instalada para que você elabore esse tipo de planejamento. E o planejamento também é uma questão cultural. O município identificar o seu papel de planejador e, sobretudo, planejar na perspectiva futura. O Ministério das Cidades está com inscrições abertas para o curso à distância, que ensina gestores municipais a elaborar planos locais de habitação de interesse social. Somente com esses planos locais, os municípios podem acessar recursos do fundo para a construção de moradias. As inscrições para o curso à distância acontecem até 6 de novembro. Mais informações na página do Ministério das Cidades.